Novas regras foram percebidas logo na entrada do cemitério parque, na região sul de Anápolis. Os ambulantes precisaram manter uma distância segura e ficaram espalhados ao longo da rua. O movimento de visitantes diminuiu, o que já era esperado pelos comerciantes. Por causa da pandemia, né, mas até que tá respondendo a expectativa, né, a gente ficou insegura até o início da semana, a gente tava insegura quanto às vendas, mas graças a Deus tá, diminuiu bastante, né, caiu bastante o movimento, mas a gente tá respondendo a essa expectativa. Os acessos também tiveram alteração. Apenas uma entrada e uma saída em portões diferentes e com álcool em gel e orientação a quem chegava. Além das mudanças do lado de fora dos cemitérios, outras foram estabelecidas para a área interna. O fluxo de carros, por exemplo, está proibido. As celebrações religiosas tão tradicionais no dia de finados, este ano, foram suspensas. E o tempo de permanência não pode passar dos 30 minutos. Um ano atípico, por conta da pandemia, e um plano de ação foi montado para que a gente evite aglomerações, tumultos, principalmente na entrada e ao longo, né, dos dois principais cemitérios da cidade. Então, o que ficou estabelecido, por exemplo, são fluxos. Fluxos de entrada e saída. Nossa expectativa de público é em torno de 40 a 50 mil pessoas. Então, é um público alto e que nos preocupa também por conta de ser grande parte dele dos grupos de risco. Cumprindo as determinações, os visitantes chegaram cedo e evitaram as aglomerações. Dona Marlene vem todo dia de finados visitar o túmulo de alguns parentes. Este ano, veio ver o do marido, com quem foi casada por 42 anos. Ele morreu há nove meses. Muito triste isso pra mim, né, porque toda vida a gente vinha junto, né, agora eu vim sozinha, né. Eu sinto muita, muita falta dele, muita tristeza, né, porque ele era meu esteio, né. Então, vamos lá.